Todos, Amatura, Amécio, Cabimba, dia 23 de maio de 2022, Associação Afrocultural Yorubá, Amécio Berguer. Na vida tudo se esquece, e o tempo já faz. Mas tem fé que nas noites de tristeza, quando lê o velho balcão, parece que mesmo agora, ainda posso escutar, o rosto e o amendo, barulho de corrente, me dá vontade de chorar. E aí, avando. E aí, avando. E aí, avando é o vagabundo. E aí, avando é o vagabundo. E aí, avando. Ao que as notar as pessoas já fazem, Estrutor Mineiro, tá por aí. Estrutor Timão, tá por aí também. Estrutou o sucesso. Mexe Meduda. Agora, mexe a Binda. Atenção no que vai caminhar. Mas o que ele não sabe. É que só me faz lembrar. Seu velho. Seu velho. Larga a raça. Eu dou pra se libertar. Enfriou o marco nele. Aquele que tá rei também. O que eu trago o sorriso no rosto. Tava a fadiga no corpo e o sábado pé. Agora, eu trago o sorriso no rosto. A fadiga no corpo e o sábado pé. Eu comprei a poderosa luta de liberta. E hoje, e hoje, aqui nessa roda. Vai com o peito. E aí, camarada, o que é meu camarada. É meu irmão. E aí, camarada, o que é meu camarada. É meu irmão. E aí, camarada, o que é meu camarada. É meu irmão. 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 É meu irmão.